Arroz, feijão, carne e salada. O prato típico do brasileiro é produzido por quem faz da terra um meio de trabalho e de sustento da família. São os agricultores familiares que produzem 80% dos alimentos consumidos de norte a sul do país. No Brasil, são 4 milhões de propriedades rurais. No Rio Grande do Sul, estado onde o agronegócio tem sido a locomotiva da economia, eles somam 440 mil. Caso da Salsicharia Erbon, no município de Montenegro, que em apenas 3 anos atingiu o máximo de sua capacidade de produção, 11 mil quilos de embutidos por mês. 12 funcionários, todos da mesma família, trabalham dia e noite para manter a qualidade dos produtos. Hoje, a maioria das agroindústrias só pode vender dentro do município onde é produzido. E hoje, com o SUSAF, a gente pode vender em todo o estado. Porque hoje, São José do Sul é uma cidade com 2 mil e poucos habitantes. Então, vender só para São José do Sul se torna inviável. Então, eu tendo esse selo, eu posso vender em todo o estado sem me preocupar, sem barreiras. O segredo do sucesso veio da imaginação do pai de Aline. Seu João, que antes preparava massa para rebocar paredes na construção civil, agora prepara a massa da linguiça defumada mais degustada das redondezas. Valeu a pena, valeu a pena. A gente fica muito grato, a gente está tendo uma boa aceitação no mercado. Com 28 anos, Rogério, hoje com 49, resgatou uma antiga receita da mãe dele de frutas cristalizadas e a transformou numa agroindústria. Começou num pequeno galpão. Hoje, tem prédio próprio e um caminhão que utiliza para distribuir os produtos. Eu vi um nicho de mercado onde não haviam produtos nacionais na prateleira, na gôndola do supermercado. Aí que eu tinha a manha de fazer, enfim, a matéria-prima e facilitou muito para mim, né? Rogério e a mulher dele produzem 10 toneladas de frutas cristalizadas por ano no município de Barão. 10% são exportados para o Rio de Janeiro e São Paulo. A marca Nona Diva também tem história para contar. 10 anos atrás, a mãe de Luciano começou a vender de porta em porta massa caseira de capelete. A iniciativa deu certo e da massa para cucas, pães e biscoitos foi um pulo. Tudo era produzido numa área de serviço improvisada. Hoje, a estrutura é de uma panificadora que atende toda a comunidade. O pessoal já conhecia a minha mãe também, que ela fazia o capelete em casa, né? E muita gente comprava dela, né? E ali deu a ideia de nós abrir o nosso negócio. Na padaria, trabalham o Luciano, a mulher dele e três funcionários. Como nos velhos tempos, o capelete está na vitrine. Mas são as cucas que ganharam fama. São 300 por dia. Uma guloseima que vai fazer parte do futuro café colonial da família e consolidar ainda mais a marca Nona Diva. Hoje é difícil a gente encontrar alguma coisa assim nesse ramo mais caseiro, né? Eu sempre digo, a gente está resgatando aquela receita lá da Nona, no caso, da nossa Nona, né? E vem sempre agregando um sabor a mais a ele. A agroindústria foi uma das primeiras a estrear no pavilhão da agricultura familiar da Expo Inter, em Esteio. Maior feira de agronegócio da América Latina. No Ano Internacional da Agricultura Familiar, determinado pela ONU, este modelo de produção em pequena escala vem crescendo cada vez mais, graças aos incentivos e financiamentos públicos facilitados, uma garantia de trabalho e renda e alimentos saudáveis na mesa do consumidor. Hoje estamos acompanhando, com assistência técnica, com capacitação, com recurso subsidiado, mais de 2 mil agroindústrias familiares, das quais mais de 500 mil totalmente regularizadas do ponto de vista sanitário, ambiental e fiscal. O senhor sente orgulho do que faz? Claro que sim, eu participo muito em feiras e eventos e o pessoal já nos conhece e nos procuram. Isso é muito importante, isso vale mais que dinheiro, eu creio, que o reconhecimento vale mais que o dinheiro. Tu vê que o nosso trabalho está gerando, vamos dizer como é que posso explicar, está sendo bem visto pelas pessoas, né? O pessoal que nos procura, como eu já disse antes, né? E eles gostam do produto, né? Isso é gratificante para nós. E principalmente por nós sermos os primeiros em todo o estado a conseguir o SUSAF, o que significa que a gente produz realmente um alimento de qualidade, né? Um produto bom, então isso é muito gratificante. Melhor do que trabalhar na construção civil. Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Com certeza, hoje o trabalho é no ar-condicionado, né? Legenda Adriana Zanotto